Olá galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay do novo jogo de simulação de vida real super realista Enzoi Mas antes, bora de likezinho, logo agora no começo, comentário, quero saber a sua opinião Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Me saem também nas outras redes sociais E claro, caso você queira comprar jogo com promoção Compre na nossa parceira oficial Instant Game O link tá aqui embaixo na descrição E bom galera, no vídeo de hoje nós vamos entrar na carreira de Idol Vamos ser aí uma estrela do K-Pop Será que vai dar bom? Será que é legal? Não sei, fica aí até o final pra você descobrir E claro, muito obrigado Crafton e Zoey por ter me disponibilizado uma cópia antecipada Obrigado mesmo, valeu aí por me dar a oportunidade de testar e trazer aqui pra minha comunidade Valeu! Bom galera, estamos aqui com Dona Luna Nossa aspirante a Idol Vai ser com ela que a gente vai tentar buscar esse sonho de ser uma das maiores K-popera aqui dessa cidade Do One vai ficar pequeno pra ela Galera, estamos aqui no início do nosso sonho Morando numa casinha simples Principalmente comparada com as que a gente vem jogando e mostrando Essa aqui é super simples em um bairro mais simples aqui de Do One Né, ó O tour vai ser bem rápido Entrou, salinha tranquilinha, de boa Mesa, cozinha, tudo simples Aqui um estúdiozinho Esse estúdio foi eu que montei, tá? Porque como a gente começa cedo o game até chegar de noite Ia demorar, então eu já montei aqui um estúdiozinho pra ela Um banheiro e um quarto com cama de casal Aqui antes era um quarto com cama de solteiro E aqui no cantinho, lavanderia, tá bom? É isso, esse é o apartamentinho dela Bem fofinho, simples Com tudo que ela precisa pro momento Bom, são 7h54 A gente já sabe o caminho aí pra entrar no trabalho, né? Vem aqui, smartphone Aplicativo de Job E temos aqui o serviço Bom, aqui nessa área do entretenimento, vamos dizer assim Você pode estar Vamos, vamos colocar entre aspas Na frente da câmera e atrás também Tem como você ser o idol E também trabalhar na parte administrativa Meio que gerenciar a carreira do idol Nesse vídeo o foco vai ser você ser um idol Pelo que aparece aqui Tem estagiário Estagiário iniciante Estagiário júnior E estagiário sênior Eu não sei se Nesse momento do jogo A gente vai conseguir avançar Tanto a ponto de ser Uau Top 1 das paradas Sabe? Eu não sei se a gente vai conseguir chegar Nesse patamar No jogo que a gente tem hoje Que pra quem não sabe Tá perdido no rolê O jogo não está nem na metade Ainda está sendo desenvolvido E recebi uma cópia antecipada Pra testar, jogar e criar conteúdo Aqui pra vocês, tá? Enfim, de qualquer modo Vamos tentar dar uma avançada Ver até onde que vai, né? E é isso Então aqui Você seria o idol E aqui trabalharia Na parte administrativa Sendo um empregado Um líder de equipe E o CEO, né? Maravilha E aí vem de 600 mil Até 1500 E como estagiário Começa com 400 Tudo 400 aqui, tá? Nossa senhora Fechou Vamos lá Vamos aplicar aqui Vamos ter que tirar uma pessoa Desse serviço Pra que a gente entre, né? Maravilha Foi Prontinho, ó Abriu aqui o aplicativo E estamos contratados aí Da... Da... Como que é o nome da empresa aqui? Gente, esqueci já Da... Da... Adam Entertainment Somos contratados Aqui da Adam Entertainment Pra quem não sabe Essa questão De... Idol do K-pop Grupo de K-pop É bem diferente De como a gente está acostumado Aqui no Brasil E tal Nos Estados Unidos também Tem muita... Muita... Enfim Muito artista internacional Inglaterra E por aí vai É um pouco diferente Porque... Geralmente Costuma-se ser Alguém que foi descoberto Ali na internet Ou acabou estourando um hit E a pessoa fez Do limão uma limonada E... Buf, tá em tudo quanto é canto Até mesmo programas De televisão De calouros Que a galera vai lá Canta e acaba Estourando aí Pra geral Também, né? Costuma-se ser assim Porém Lá na Coreia É um pouco diferente Meio que... Eu não sei se é uma produtora Ou se é a própria gravadora Eles costumam fazer Um processo seletivo Com uma galera Que tem um talento, né? Que canta Dança E tal E que pode Passar por esse processo Por anos Até Eles finalmente Te colocarem em um grupo E debutar esse grupo E lançar esse grupo Ou Simplesmente Não dá em nada Infelizmente Você tentou 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 E não vingou Né? É um pouco diferente Porque Basicamente Todo mundo Que eles Debutam Geralmente Faz um baita sucesso Né? Enfim E aí Aqui no jogo Representa Essa cultura Desse jeito Então vamos entrar Na gravadora Enfim Na produtora Na agência E lá dentro A gente vai ter que ralar 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 Pra que um dia Nós sejamos Aí O idol Debutado Né? É assim que fala Gente Eu gosto de K-pop Mas eu não sou muito É por dentro Da cultura E dos rolês Caso alguém queira Fazer uma explicação Um pouco melhor Pode deixar aqui embaixo Tá? Enfim Localização Tá aqui pertinho Tá? Na rua de trás De casa Aqui ó Na outra esquina Maravilha Atrasado Não vamos chegar E é bom Explicar um pouquinho Porque as vezes a pessoa Pensa né Ué Carreira de cantor Eu não tô entendendo Qual que é desse rolê É que por ser Uma cultura diferente Né? É bom deixar um pouquinho Explicado Pra gente ver Pra gente já esperar O que que vai acontecer Horário Das oito da manhã Às seis Da tarde Trabalhamos de segunda À sexta Quatrocentos miauzinho Por dia E um detalhe A idade elegível Pra esse trabalho É apenas Jovem adulto Ou seja Passou de certa idade Já era A partir dessa idade aqui Você já não serve mais Pra ser um idol Né? Eles tem muito isso Na cultura Aqui A piramidinha Nosso projeto de carreira Né? Por enquanto Só tem essas questões De estagiário É... É... Estagiário novato Júnior E sênior E aqui para Se despedir Né? Se despedir? É se despedir? Eu vou me despedir Não, é demissão Pedir demissão Ah, sei lá Como se fala Enfim Bom Perfeito Tá tudo de boinha Aqui Tudo tranquilinho Vou Já colocar Nossa aluna Para descansar Porque Acordamos aí Bem cedinho Né? Então bora descansar Para o nosso Primeiro dia de trabalho Assim que ela acordar Eu volto com vocês Bom galera 6h33 da matina Já bora se preparar Tranquilo Moramos do ladinho Moramos do ladinho Mas eu quero chegar cedo No meu primeiro dia de trabalho Na real Eu quero passar em um lugarzinho antes Para mostrar para vocês Um negócio que tem aqui no jogo Que eu achei muito legal E aqui tem um quadro Olha Será que é uma idol? Talvez Tem cara de ser uma idol Olha Ai que linda Legal Legal Ai será que vai dar tempo De eu conseguir mostrar? Termina de lavar a roupa A roupa A roupa Sai rápido mulher Bora Bora Desliga o rádio Para economizar energia Vamos Boa Vamos lá Vamos correndo O que eu quero mostrar para vocês É isso daqui Aqui na rua Tem um lugar Muito legal Para tirar foto Olha só Que graça É aqui Ai meu Deus É aqui Olha só Que legal Onde você pode tirar uma foto Com o seu zói Aqui na asa Ai Aqui a sombra está vindo Ui meu Deus Eu não vou conseguir colocar ela certinha aqui Opa Opa Aí Aí Tá Vem aqui no modo foto Vamos colocar uma pose Legal Uma posezinha aqui bacana Deixa eu ver Olha só Que legal É que a luz do sol Agora Não vai estar muito boa Mas imagina Você jogando Encontra uma Uma asinha aqui Tira sua fotinha Olha que graça Não fica muito fofinho Imagina O tanto de pontos legais Aqui da cidade Que tem para você Tirar uma fotinha bonitinha Né Ai eu fiquei super empolgado Com isso daí E esse patins aqui no meio Hum Tá Vamos 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 Pro estúdio Vamos chegar um pouquinho Em cima da hora Mas a gente Mora pertinho É aqui na rua de trás Aqui Dá pra ver daqui Ai Tamo muito no horário Tá de boa Nossa A gente mora muito perto mesmo Aqui ó Adam Entertainment Maravilha Ui Nossa moça Calma Não me atropela Motorista fantasma Foi mal aí Foi mal aí Olha Bora conhecer a empresa Legal Olha só Chique Olha a propaganda ali ó De imobiliária Maravilha Tá A gente sobe aqui no elevador Imagina que a gente suba aqui né No elevador Opa Tudo bem Cara de CEO esse aí hein Cara de CEO Vamos subir aqui por esse aqui Ó Galera tá chegando O povo engravatado Ih gente É o povo importante tá É o povo importante Deixa eu ver aqui Maravilha Olá Olá Tudo bom Prazer Ó Dá pra ver Meu Deus Dá pra ver a nossa casa daqui Olha isso não É que sempre foi meu sonho Trabalhar aqui Que eu até Aluguei uma casa Tá Perfeito Ó Recebi aqui um presente Maravilha Deixa eu Fazer uma tour Antes Vamos conhecer aqui Nosso Serviço Ó Portinha Entrou aqui Estúdio 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 de gravação Olha só Tem até um teclado Aqui Microfone Legal Instrumento Que bacana Então aqui a gente vai soltar a voz Indo reto Direita O lugar Pra dançar Estúdio de dança Pegar coreografia E etc Vestiário Aqui Provavelmente masculino e feminino Legal Aqui no canto Dispensinha Nessa área de serviço Pra cá Banheiro Banheiro masculino e feminino Perfeito Pra cá Um refeitório E tal Uma sala de descanso Né Cozinha Um escritório Escritório Sala de reunião Com sala de reunião Né Pô Bacana E aqui Aqui é a sala do boss Do chefe Beleza Em quem manda Em tudo Legal Legal Então vamos ver aqui de cima Esse É o nosso Local de trabalho Legal Pô Muito bacana Né Muito bacana Maravilha Vamos entrar aqui Pra ver o que a gente precisa fazer Colocar Nossa A gente meio que vai ter um uniforme Tá Vamos Vamos colocar O nosso Uniforme Pelo que pareceu Aqui é o vestiário Né Maravilha Vamos colocar aqui A roupa Que tá me pedindo Deixa eu Diminuir aqui a parede Deixar meio a parede Quer dizer Ó Perfeito Hum Essa é a roupa Que eu vou treinar Que eu vou praticar Né Ó aqui Opa amigo Tudo bem Você é um Um idol Meu Deus Tá Aí vai ter a galera Que vai trabalhar aí No administrativo E a gente Nessa questão mais Do 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 frente as câmeras Né Como a gente tem aí Uma hora e meia Pra esperar Opa Meu charme Aqui subindo Eu vou Ficar conversando Aqui com a galera Com os idols Vai saber se você Fica muito famoso Né Aí eu vou logo Fazer um post Eu fui Eu tava Quando você não era Ninguém Ó galera Temos aí Trinta minutinhos Pra praticar Uma dança De idol Pelo que parece É o que o pessoal Tá fazendo aqui na frente Do espelho Perfeito Bora praticar Bora praticar Os passos De dança Tá É Você tá Tá indo Tá indo Tem que treinar mesmo Trinta minutos Talvez seja um pouco Pouco Né Enfim Ó quem veio treinar Do nosso ladinho Eita E ó Mudei a minha câmera De lugar Eu só percebi Depois que eu tava Ali em cima Tá Ali tá mostrando Sete horas e meia Pra eu Praticar Será que eu tenho Que esperar tudo Não né Eu acho que assim Que eu terminar Vai aparecer Alguma outra coisa Ou em breve Apareça Alguma outra coisa Ó galera Quando você aperta o tab Ele meio que bota Nessa câmera aqui ó Que aí você consegue Ver o teto E tal É bem interessante Caso você queira Controlar Né Pelo WSD Né O seu zói Mas caso você queira Ir clicando Você aperta a tab De novo Que aí fica Essa visão De cima Pô legal Gostei Gostei Qualquer coisa Você coloca a parede Completa Fica bem Imersivo Né Pô Animal Animal Que legal Gente Tem uma academia Aqui Eu nem percebi Que tinha uma academia Aqui Olha É Tem que treinar Também né Tem que estar em forma Pô Bacana Tá Vamos aguardar aí Até o próximo A próxima tarefa Aqui galera A boss Tá na sala Vou puxar Saco sim Vamos conversar Aqui com a boss Tal Coisa sobre aqui Conversar sobre as Trends recentes Perguntar sobre as Recentes Trends E aí O que que tá na moda O que que tá Em alta aí Que eu sei fazer O que tá em alta Eu sei fazer A gente tem que vender O nosso peixe Né É sobre É sobre Bom galera Já são meio Dia e meia Até agora Mas nenhuma tarefa Diferente Tô almoçando Galera veio comer Também Imaginei que poderia ser Um pouco mais puxado Mas tá Até que bem tranquilo Pode ser Por ser nosso Primeiro dia de trabalho Estamos na posição Mais baixa ainda Né Vamos aguardar Opa galera Aí ó Praticar vocais Maravilha Bora Vem aqui Pratica aqui Pratica aqui também Quero vocês me gravando Em Pra dizer Eu fui e eu tava Eu fui e eu tava Quando ela era uma Mera camponesa Hoje A maior idol De todo mundo Eita E a CEO A CEO que tá aqui ó No PC aqui ó Me gravando A promoção vem A promoção vem Hein menino Cara Aí sim A promoção vem Olha a galera Se flertando aqui hein Os outros idols aqui Aspirantes idols Tudo se flertando Por aqui Fizemos já Os 30 minutinhos De aquecimento vocal E agora Aparentemente Ela está indo Pra mais uma Praticada aqui Na coreografia Por conta própria Logo Identifico que Ela tenha percebido Que seja o ponto Fraco dela né Pô Dança talvez Não seja muito Mel forte Vou treinar Gente O rapazinho Começou a fazer Uma serenata Pra gente Meu Deus Que fofo Do nada Ele começou a fazer Uma serenata Ai Que bonitinho Ela tá muito Apaixonada E bom Levando em consideração Todos os empregos Que eu já tive Aqui nesse game Esse tá sendo Mais suave De todos Eu passo mais tempo Sem fazer nada Do que fazendo Alguma coisa Tô De boa Ó E aí Nada Ó galera Nova função Treinar Aqui ó Cinco vezes Bora se exercitar Tem vários aparelhos Aqui Então eu vou Um pouquinho De cada Né E Vai ser de boinha Duas horas Imagino eu Por faltar Duas horas Esse Seja O último A última tarefa Achei assim Muito tranquilo É muito tranquilo Mesmo De todos Esse é o que Eu menos fiz Alguma coisa Mais fiquei Conversando Com a galera Do que Trabalhando De fato Né Muito simples Ô gente Pera aí Eu achei que era Exercícios diferentes Mas é tudo Na esteira Afemaria Quer deixar a menina Doida Toda pode Cinco vezes Na esteira E estudar linguagens No computador Olha Ai agora As coisas estão aparecendo Tudo de 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 bate pronto Aqui ó Foi Maravilha Tá Ela ficou cansada Tá Vamos pro PC São 15 minutinhos Só Aqui eu não consigo Acessar Eu acho que somente Esses PCs daqui Que eu consigo Caramba Ó Tirei o menino aqui ó Vim conversar com ele Pra ele levantar Ah é o truquinho de sempre Ele levantou Perdeu o lugar Bobão É isso Eu tenho que te chamar ali O pessoal levantou Não tem? Poxa que pena Achei que tinha Com licença Deixa eu estudar As linguagens aqui É galera Foi É isso Basicamente É isso O horário Vai terminar Vamos jogar mais um dia Vai que a gente É promovido né Mas achei bem simplesão Tudo E eu imaginei Que seria uma das profissões Que eu mais iria gostar Só que Nesse momento Tá bem É Bom Bora pegar o nosso bonde Deu aí 6 horas E aquilo Aguardar uma promoção Pra que A gente veja O que a mais Pode ser Que aconteça né Então fechou galera Vou pra casa Vou descansar Olha ó Já recebendo mensagens E aí assim que ela acordar Pra mais um dia de trabalho Eu volto Bom galera 7 e meia Partiu Aqui A da entertainment Ó Ó o lookinho de hoje Louquinho bem idol Tá Hoje cheguei Pra uma promoção Tá Quero promoção Não gostei do que eu fiz ontem Muito simples Tô acostumado Aqui ó A pauleira Isso daí é muito pouco pra mim Já tô vindo aqui Até pra sala Do Do Da chefe Pra falar Cadê meu aumento Não Não fomos promovidos Hein Não fomos promovidos Tá Espero Que mude Alguma coisa Eu vou seguir com o dia Aqui tranquilinho E aí se for alguma coisa Se aparecer alguma coisa Diferente Eu mostro Caso não A gente vem jogar Um terceiro dia Pra ver se né Dá um tchan Galera Estou aqui no meu Terceiro dia Tá Ontem Não rolou nada demais Mesmas tarefas Estou no terceiro dia Daí eu vim dar uma olhada aqui Pra ver se eu conseguiria aplicar Pra uma vaga melhor E aparece já Pra eu ser Estagiário Sênior Será que vai mudar Alguma coisa Não sei Paga-se a mesma coisa né Eu vou tentar Vou aplicar Porque ó Aqui Mostra 100% Né Porém Entretanto Todavia Aqui não aparece Que eu consigo aplicar Eu não consigo aplicar Porque eu já tô nessa Para tudo Ai meu Deus Desliga Para a gravação Tá Não percebi Se eu fui promovido Ontem Ou hoje Dessa vez o gato Não me avisou Que eu fui promovido Tranquilo Deixa eu só ver Assim que mudar Aqui as tarefas Se vai ser algo a mais Ou vai seguir na mesma coisa Porque se seguir na mesma coisa Eu imagino que Mesmo a gente estando No sênior Vai ser As mesmas tarefas Pelo fato de que O salário é sempre o mesmo Sabe E aí daqui Não tem um passo A frente Porque daqui É trabalho Na empresa E aí eles Ainda Não desenvolveram Essa parte do pós Ai que saco Hoje já tá pronto E só não quis mostrar pra gente Né Nesse momento Deixar mais pra frente Ai ai Mas ó galera Praticar a dança aí Por 30 minutos Tá Sendo a mesma coisa Beleza Então eu vou aplicar aqui A sênior Apliquei Perfeito Aí provavelmente Saí daqui Saí Pois eu começo amanhã Tranquilo Começo amanhã De boa É sobre Tá ó Nós estamos aí no Ápice da carreira Vamos dizer assim Pelo menos até O presente momento Né Vamos ver como vai ser Olha só O novo look De Estagiária Sênior Uau Tá Vamos ver se vai ter Mais coisas novas Apareceu aqui Pra prática Dança É Então Tá Olha Prática Coreografia Tem uma coisa nova Agora Ok Vamos seguir aqui Treinando E aqui Tem o Simbolozinho Né Ué Agora em nenhum Espelho mais Eu tô clicando Aqui ó Tem o simbolozinho De carreira Então pode ser que tenha Mais coisas novas Ó Praticando vocal Aqui Nada demais Mas por enquanto Sigo de olho É galera Foi isso O povo já tá começando A se trocar aqui Já vão todo mundo Embora É isso Eu posso ter colocado Muita expectativa Nessa carreira E me frustrado Um pouquinho Mas aquilo Tá em desenvolvimento Ainda Estamos como Estagiário Aqui tá bem claro Né Pra gente Que só tem a opção De estagiário E essa outra aqui Galera É no escritório Sabe o povo Que fica aqui Senta no computador E Opa Meu Deus Eu tirei o treco Aqui do lugar Meu Deus Como que eu tirei Caraca Nem sabia Que dava pra tirar Isso daqui Daqui Que interessante Enfim Essa galera Que fica por aqui Mexendo no computador E etc Então Aí é meio que Buscando estratégias Não sei o que Sabe Aí eu não vou querer Testar não Mas aqui Sobre Essa parte De ser idol Só tem Estagiário Né Trainee 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 Então Ainda Provavelmente Essa carreira Vai se melhorar Muito A gente viu Bastante palcos Espalhados Por aí E tal Então Eu imagino Que logo mais Essa carreira Vai ser uma carreira Muito Bacana De se jogar E por enquanto Só tem Essa parte Superficial Pelo fato do jogo Ainda estar em desenvolvimento Né Bom galera Então é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero muito que vocês Estejam gostando Não esquece do like Comentário Vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau